Minhas divas lindas, olha aí no Brasil com essas caixas de maísa, gente, estão aqui me arrumando pra começar a gravar esse vídeo Só tô com a sobrancelinha coladinha aqui, porque eu já vou dar uma adiantada E o vídeo de hoje é uma make toda tipo com Ruby Rose A Ruby Rose, ela lança muito produto, eu recebi uma caixa cheia de produto de Ruby Rose E não tem como a gente não fazer uma make só usando Ruby Rose Uma caixinha com tudo que a gente mais sonhou na vida Isso aqui é um sonho de vida, né? Você pensou aqui, o que é um sonho na vida? Eu quero receber uma caixa cheia de maquiagem E também, gente, isso que eu fiquei super feliz de ver Que é um 6 em 1 da Ruby Rose, tipo de iluminador Tem tonzinho pra contorno, pra iluminação Você pode usar tudo isso aqui, ó, e carregar na sua bolsinha Tipo assim, bota ali, ó, não ocupa nem espaço, gente E aí, claro que eu já separei o que eu vou usar hoje pra vocês Porque isso aqui tá um tapa na cara de lindo, gente Olha essa paleta Tem seis novos também que estão muito lindos Olha que incrível, e vocês vão ver tudo no vídeo novo, tá? E eu não sei se você está sabendo, mas eu já ia te contar Nosso cupom na Ruby Rose é a hashtag Amanda Carneiro Você pode comprar lá no site com descontinhos Mas não esquece usar a hashtag, tá, gente? Tem que colocar a hashtag Amanda Carneiro pra validar o cupom E aí você tem desconto nas suas compinhas Pode arrasar dos produtinhos, gente, que tá muito maravilhoso Ai, chega a te falar Se você gostar, clica em gostei Se inscreve, não deixa de falar comigo nas redes sociais, tá bom? Um beijo E vamos lá começar Vamos começar essa maquiagem Já tô com a sobrancelha preenchidinha Lembrando que tem um vídeo bem recente aqui de sobrancelha, gente Eu usei o trio da Ruby Rose também, tá? E eu vou começar com a paleta Bifébulos, lógico Porque essa paleta é maravilhosa E vou pegar esse tom de sombra mais terrosa É uma paletinha que eu acho que foi inspirada na paletinha da Ruda Porque os tons estão muito parecidos e muito lindos Lacradores, o Ruby Rose foi super feliz nesse lançamento Aí eu pego esse tom mais terroso E vou esfumando bem aí no cantinho externo Com o pincel bem fofão Aí eu vou pegar o pincel da Ruby Rose Que é o E37 E vou concentrar esse tom um pouquinho mais no cantinho externo, tá vendo? Vou depositando ele E aí eu vou fazendo o degradê Só com esse tom de sombrinha marrom bem terrosa Bem, tipo, terracota, assim, sabe? Eu acho que é um tom maravilhoso em pele morena, gente Eu sempre falo isso, né? Em seguida já vou pular pra esse tom de sombrinha mais avermelhada Não chega nem a ser tão vermelho nem tão rosa E aí eu vou passar ela bem em cima do meu côncavo Aí vou deixar esse côncavo bem quente hoje, tá vendo? Comecei com o marromzinho Aí eu já vou pular pra sombrinha vermelha Que vai ficar uma make bem linda Um olho bem lindo Eu amo esses tons da nossa pele Valoriza muito E aí eu vou pegar a paletinha Rose Gold Que é uma paletinha que também tem muitos tons terrosos Bastante tons quentes Eu amo esses tons E aí eu vou concentrar esse tom de marrom Que é um pouquinho mais bordô Bem no cantinho externo também, tá vendo? Vou fechar mais, bem abaixo do meu côncavo Eu já concentro e já vou esfumando, tá? Eu vou deixar esse cantinho bem escurinho Vou pegar a pastinha que vem na paletinha também Sabe, esse fixador E vou fazer um cut até o meio da minha pálpebra Eu começo traçando Esse pincel é o F75 da Ruby Rose também Aí eu vou fazendo esse tracinho, ó Bem aí, marcando o meu globo ocular E aí eu já vou dando uma esfumadinha com aquela sombrinha marrom Pra não ficar marcação E com a mesma paletinha Rose Gold Eu vou pegar esse tom de sombra mais cobre E vou aplicando Encontrando com a sombra marrom Em cima dessa base Que a gente fez com a pastinha Fixadora de sombras Que veio na paleta, tá vendo? Eu vou aplicando E não vou levar até o cantinho interno Porque no cantinho interno A gente vai aplicar outra sombra Aí eu volto com a paletinha marrom Com a sombrinha marrom Que a gente aplicou no cantinho externo E só dou uma esfumadinha Pra tirar a marcação Vou pegar a Befebola de novo E esse tom de sombra bem cobre Dessa paleta é linda Que chega a ser quase um dourado, gente E eu vou fazer esse mix assim De tons cobres Com a paletinha que eu usei E com a Befebola também Esse tom de cobre É muito lindo, gente É um tom muito lindo Na hora que chegou Eu falei Meu Deus Parece que adivinharam os meus pensamentos E aí eu vou pegar a caneta delineadora Vou fazer um delineado bem lindão Hoje eu não quis fazer um delineado Nem tão fininho E nem tão grosso, tá? Hoje eu deixei ele médio Como eu gosto de fazer Vou traçando Rente a raiz dos cílios Em seguida Eu faço um tracinho Puxando da minha palpa Bem em direção A sobrancelha E encontro todo mundo Vou fazendo bem devagarinho Encontrando Construindo E ele vai ficando assim Bem lindo, tá, gente? Muita paciência nessa hora Vou adiantar esse olho Já colei o cílio postiço E adiantei o outro olho E antes de colar o cílio Neste outro olho Eu vou aplicar a máscara Tô usando a L1 da Ruby Rose Que é uma das minhas favoritas, gente Eu acho ela muito maravilhosa E aí eu coloco um cílio postiço Bem lindão Ele é super alongado Um pouquinho mais cheinho Principalmente na raiz Eu acho ele muito gringo Vou deixar a referência deles aqui abaixo, tá? E aí vamos para a pele Eu vou limpar minha pele Com a água micelar da Ruby Rose Também, lógico, gente Tudo da Ruby Rose hoje Tudo, tudo, tudo E essa água é muito boa Deixa a pele bem limpinha Fresquinha Olha como que sai sujo o algodão, gente Impressionante E aí eu vou aplicar um primer Que está acabando O Ruby Rose Em nome de Jesus Mande um primer para mim Que eu preciso, minha amiga Aí eu vou aplicar ele Em todos os pontos Meu rosto, né? Que aí eu vou espalhar Ele no rosto inteirinho E aí eu já começo espalhando Principalmente na área T Que é onde eu tenho mais poros abertos E olha a diferença, gente Como matifica Minha testa ainda não tinha espalhado E o rosto inteiro Fica muito sequinho Eu amo esse primer E depois eu vou aplicar a base E hoje eu estou usando a L17 Da nova fórmula Eu uso o L16 Só que como eu tinha acabado Eu coloquei a L17 mesmo, gente Que aí eu consigo arrumar Com as técnicas de iluminação e contorno Mas ela não fica tão escura não, tá? Para mim Fica um tomzinho Só um pouquinho mais Mas eu amo também, gente Essa base também é muito boa Muito sequinha E sempre quando eu coloco base Ruby Rose Eu me surpreendo, gente Porque é um seu reboco É uma senhora cobertura E eu esperei tudo com a esponjinha úmida, tá? E eu vou aplicar o meu corretivo Favorito da vida Que é o L4 De alta cobertura Eu amo esse aplicador Eu amo esse corretivo Esse tom de iluminar Para mim é perfeito E eu faço todos os pontos do rosto, tá? Faço aquele triângulo Kardashian Lumina do topo do nariz Topo da testa Queixo E aí o maxilar também Abaixo do zigomático E depois eu vou usar a paleta Perfect Me E os tonzinhos mais escuros Eu vou marcando o meu contorno Tá vendo? E aí eu tô usando esse pincel novo Maravilhoso Da Ruby, gente Eu fico louca com esse pincel de corte reto Que é o F77 Com ele eu consigo marcar Com bastante precisão Vários pontos da make Tá vendo? O narizinho olha E pega direitinho Lembra no vídeo anterior Que eu expliquei pra vocês esse truque? É perfeito esse pincel, gente A Ruby Rose arrasou Vocês são top E depois é só ser feliz Espalhando com muita paciência Dando as batidinhas Eu tô usando a esponjinha úmida também Tá bom? Vou virando ela assim, ó Pra dar acabamento Espalhando todo o produto E pra espalhar O que a gente aplicou o contorno Eu vou usar o F84 Que também é um pincel novo Ele é perfeito pra espalhar Produtinhos cremosos Que ele é um pincelzinho mais kabuki Tá vendo? Chanfrado E aí eu faço meu contorno Bem lindão com ele Depois é só selar os produtos Que a gente aplicou Começo com esse pó mais amarelo Da paletinha Perfect Me Também Com a esponjinha úmida Eu selo todos esses pontos Que a gente colocou O corretivo mais claro E em seguida eu vou finalizar O olho aí na parte de baixo Colocando a sombrinha Marronzinha mais de rosa Que a gente colocou No côncavo Tá vendo? Eu espalho bem Deixa esse olho bem somado Dramático E no cantinho interno Eu coloco a sombra cobre Também pra fazer um degradê Bem lindo E eu achei que ficou muito lindo Esse efeito, gente Essa make ficou muito iluminada Tanto pra noite Tanto pro dia Eu acho que fica lindo Porque o tom é mais aberto Assim, sabe? Chama luz Adoro E aí em seguida Só dou uma penteadinha Nos cílios inferiores Pra eles ficarem aí Sem paradinhos Como cílios postiços E dá uma marcadinha mais Porque não tem preto Embaixo, tá? Mas se você quiser Pode aplicar um lápis preto Fica ao seu critério Penteio bastante Tanto superiores E os inferiores também E aí eu vou partir Para selar este contorno Com a paletinha Beach Bound Que também é nova Da Ruby Rose O tolzinho mais escurinho Eu vou pegar o pincel Que é o F23 E vou selar Toda essa área Ele tem as cerdas Mais macias assim Tá vendo? É perfeito para contorno E blush Em seguida eu vou pegar O iluminador Na mesma paletinha Com o pincel de iluminar Também da Ruby O F05 E vou iluminar Os pontos altos Da minha make E eu não tenho mais adjetivos Para definir os iluminadores Da Ruby Rose, gente É sempre assim Sem palavras A make fica bem linda E aí eu vou iluminar Também o topo da sobrancelha Que eu tinha esquecido De fazer isso, gente Mas antes tarde do que nunca E aí com a paletinha De blush nova Também da Ruby Rose Eu misturei esses dois tons O mais laranjinho Mais rosinha Essa é a Angel Park E aí eu vou espumar aí Misturando contorno Iluminado Para deixar essa bochicha Um pouquinho mais coralzinha Também, tá? O batom Eu escolhi também O batom mais coralzinho Esse é o 169 Eu sou louca Por esse batom, gente Ele deixa assim Ele fica muito perfeito O meu tom de pele Eu amo E aí eu achei que ele super Combinou com o resultado Final da sua maquiagem Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não deixe de me contar Aqui abaixo O que vocês acharam De clicar em gostei Para mim Que é super importante Isso me ajuda muito Na divulgação E eu te espero Lá nas redes sociais Tá bom? Um super beijo Até o próximo vídeo E fiquem divas Até o próximo vídeo